Isso aqui é forró, isso aqui é o Wesley Stone Fazendo você dançar e se apaixonar Com Andressa viu, pra beber cachaça Isso aqui é forró, Léo Compositor E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra sentir E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Volta Te peço, então volta Te peço, então volta Volta Eita musicão, bora meu parceiro Robson Ribeiro Eita, tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não lisei Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ah, tá Isso aqui é forró Bata meu swing, meu batera Luciano Batera, o nome dele Meu parceiro Paulo Lela de Teixeira E aqui um das máquinas O nome dele é Cleitinho, Cleitinho Silva Música 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 Música